E aí, gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje vamos estar fazendo aí esse quadro decorado, essa letra decorada, pra gente estar aí enfeitando algum cantinho. Então, vamos precisar de um quadro. Esse é meu quadro. Vendo aqui, é um papel grosso. Então, você tá precisando de papelão, tá? Gente, esse papelão aqui, vocês vão tá... é maior, tá? Porque eu já cortei, tá? Já fiz aqui a minha letra, tá? Vamos estar precisando de tinta também. Uma faquinha, pincel, tesoura, uma linha com agulha, isqueiro. Vamos estar precisando também de meia pérola, tá? Vários tamanhos, tá? Fita de cetim número 2 e número 1, tá bom? E também vamos estar precisando de fita de cetim aí, de tamanho número 5, número 9 e número 3. Vou começar pelo quadro, tá? Porque enquanto o quadro for secando, a gente vai tá aí fazendo as flores. Então, precisar também de cola quente e cola também, viu? Então, vamos lá. Eu vou pintar aqui tudo de branco, tá? Vou tá pintando tudo de branco. O quadro e o papel, tá? Gente, eu pintei o quadro e o papel, tá? Agora eu vou tá mostrando pra vocês aqui a letra, tá? E depois eu vou tá pintando ela também. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o negócio. Deixa eu tá mostrando aqui pra vocês o negócio que eu faço, tá? Ó, aqui eu cortei, tá? A minha letra no papelão, tá? E sempre fica assim, né, gente? Ó, tá vendo? Quando a gente corta e às vezes fica bem comido mesmo. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó, pego aqui, ó, rasgo, né? Quanto mais fino, melhor, tá, gente? Ó, eu venho aqui e rasgo, tá? E vou colando, tá? Na letra, tá? Tampando isso, tá? Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui. Vou pegar aqui, ó, a cola, com cola mesmo, tá? Pode passar bastante cola, tá? Pra ficar bem coladinho. Ó, só venho aqui, ó, e coloco. Depois, ó, tá vendo? Viu? Depois é só deixar secar bem sequinho, tá? Pra pintar, fazer aí. Ó. Passa o dedo assim, ó, pega a cola aqui, ó. Passa por cima dele mesmo e vem fazendo assim. Tá vendo? Fica bem coladinho, bem fechadinho. Viu? Aí, ó. Aí, é só deixar secar, mas é só o trabalho de vocês, tá bom? Eu vou tá pintando agora, tá? A letra também, tá? 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 Tintei tudo, tá? Tudo já tá sequinho, então, vamos... Agora, eu vou tá deixando aqui pra gente começar a fazer umas flores. Eu vou tá usando dois tipos de flores. Vou tá usando essa rosa, tá? E vou tá usando essa daqui também, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como que faz cada uma. Eu vou começar por essa daqui. Tô aqui com um pedaço de fita de cetim, tá? Número... Número 9. Venho aqui, dobro, dobro, faço assim, tá? Ó. Faço tipo um triângulo, tá? E fique assim, tá? Ó lá. Tá bom? Aí, aqui, eu passo cola, tá? Pra ficar grudada aqui. Ó. Ó. Ok? Agora, a gente vai começar a enrolar. Aqui, eu passo um pouquinho de cola, tá? E agora, o processo, gente, eu vou indo enrolando a fita, tá bom? Ó, eu vou indo fazendo isso aqui, ó. E vou indo colocando cola, tá, gente? Vou enrolando e colocando cola. Enrolando e colocando cola. Vai enrolando, tá? Tem que ser bem, assim, enrolado aqui pra não ficar frouxo, tá? Ó, vai passando cola quente. Vai enrolando. Esse tamanho aqui pra mim tá bom, tá? Se vocês quiserem um rolinho maior, pode continuar enrolando. Não tem problema. Agora, aqui a fita, ela já vem até pra trás, ó. Aí, vocês vêm, ó. Dobra a fita pra trás. E enrola, tá? Esse primeiro momento aqui é isso aqui, enrolar, tá? Enrolar até surgir, gente, isso daqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui, tá bom? Vou enrolar, eu vou passar cola aqui, tá? Pra pregar. Ó, e a gente precisa disso aqui, porque é isso aqui que vai começar a dar o formato aí das pétalas, tá bom? Aí, a gente vem aqui, ó. A fita dela já fica no jeito pra dobrar pra trás. Aí, a gente dobra pra trás e enrola. Agora, a gente vai indo enrolando um pouco, tá? Enrola, passa cola quente. Dobra pra trás, enrola, passa cola quente. E esse processo, tá? Ó. E assim vai indo formando, gente, a rosa lá pra ele. E aí, ó. Ó, e aqui é o final, tá, gente, ó. É só vir aqui, ó, colocar pra baixo, né, normal aqui. E aqui, tá vendo, ficou a pontinha, a gente, ó, só dobrar pra baixo, tá? Aqui eu fiz ela menor, tá? Porque não precisa de maior, então, assim, quanto mais fita, maior, tá? Aqui é a fita número dois, tá bom? Ó, é simples, tô aqui, viro aqui o lado sem brilho pra mim. Dobro a fita para a direita, tá bom? Aí, eu pego aqui, ó. Pego aqui atrás aqui, ó, e volto com ela assim, tá bom? Com ela assim, pra ficar assim, tá bom, gente, ó? A gente vira aqui com o lado com brilho, tá bom? Dobrou aqui, vem com a isqueira, ó, e dá aquela seladinha, tá bom? Ó, e fica a pontinha, ó, tenho aqui também a fita número um, tá? Ó, viro o lado sem brilho pra mim, viro a fita para o lado direito e volto com ela, tá bom? Aí, aqui vai tá o lado sem brilho, eu viro aqui o lado com brilho, dobro aqui embaixo, tá bom? E selo aqui, ó. Agora aqui, gente, a gente pega a linha, tá? Com a agulha, ó. Tá aqui todos os pedacinhos, tá? A gente usa um palitinho, tá? Pra ajudar a encaixar aqui, ó, a gente vem e faz isso aqui, ó. Pega aqui a azul, tá bom? Pega uma branca, encaixa aqui dentro, gente, ó. Encaixa aqui dentro, tá? Ó, simples, tá vendo? Aí, ó, eu gosto de vir aqui, ó, e empurrar aqui pra dentro, tá vendo? E é isso, a gente vem aqui, ó, pegar a agulha, tá? Vamos costurar não, tá, gente? É só pra colocar aqui dentro mesmo, tá? Vem aqui na pontinha aqui embaixo, ó, e pronto. É isso, tá? Dezesseis pétalas, tá bom, gente? Dezesseis. Ó, pegou, encaixou aqui, ó. A gente vai colocar, tá bom? Coloquei tudo aqui, agora eu vou amarrar. Deixa eu amarrei, tá? E fica assim mesmo, tá, gente? Todo bagunçadinho assim mesmo. Só vem aqui indo, mexendo assim, ó, que ela vai indo arrumando, tá bom? Ó. Não é porque ficou bagunçado, não pensa que sua flor tá errada não, tá? Vai indo arrumando aqui assim, ó, que ela vai formando aqui, ó. Tá vendo? É isso, tá? E a gente vai colocar uma pérolazinha aqui, tá? E essa é a segunda flor. Ó, pra gente tá trabalhando com essa rosa aqui, a gente vai tá tirando esse cabinho aqui, tá? Que ficou nela, tá? Então, é simples, tá? É isso que eu falei que precisa de uma faquinha. Uma faca de serrinha ou um estilete. Você vem aqui, ó, vem no pezinho dela aqui e corta, tá bom? Não preocupe que não vai estragar. A rosa, tá? Ó, e vem aqui e termina de cortar com a tesoura, tá bom? Ó, eu venho aqui e selo. Fica assim, gente, ó, assim a gente consegue trabalhar em outros lugares. Agora, vamos começar, né? Vamos montar aqui o quadro, tá? Eu vou abaixar aqui um pouquinho o brilho. Ó. Vou tá colando aqui a letra, tá? Com cola quente mesmo, tá? Colei a letra, tá? Então, agora eu vou começar a trabalhar aqui com as flores. Vou colocar essa azul maior aqui, tá bom? Deixa eu virar aqui um pouquinho. Essas pelas aqui que são tão bonitas. Tá colando aqui com a letra quente. Colocando aqui com a letra quente. Ó, tá vendo? Sempre que vocês forem colar, tá? Olhem aí, tá? A posição. Porque senão acaba... Senão a gente sai colando e não cola no lugar que a gente quer. E depois que colou fica um pouco mais difícil, né? Agora, eu vou tá colocando as bolinhas, tá bom? Aqui da... Coloquei, tá? Nossa, gente, tá tão lindo esse aqui. Olha isso. Tudo azul, tá, gente? Todos aqui são tons de azul, tá bom? Ó, esse aqui também é azul, tá? Agora, eu vou tá trabalhando com as minhas pérolas. O resultado ficou assim, tá? Usei as rosas e as flores, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscrevam no canal, deixem aquele like, tá? E não deixem de aprender, gente, porque aqui, ó, tá vendo? Vocês podem tá usando a flor em caixinhas, tá vendo? Olha que linda. Ó. Vendo? Então, assim, é isso, tá, gente? Se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima dica, até o próximo vídeo, tá bom? E obrigada.